TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa, primeira Expo Querência número 1 e primeiro Fandango na Querência. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. Na sexta-feira, 3 de fevereiro, a Praia do U, no Balneário Rebelo, recebeu mais uma melhoria. Através de doação da empresa Duda Gás, a praia conta agora com uma guarita de salva-vidas. A instalação foi possível através do Sargento Renato e Sargento Cecim e do Tenente Dutra, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, que atuam e coordenam a Operação Golfinho na região, e também com a demanda do vereador Marcos Vigolo, da bancada do PP, na Câmara. A guarita doada pelo empresário Duda é parte do projeto Operação Verão com Todo Gás. Assim como outras guaritas instaladas nas praias da PINVEST, a empresa fomenta o turismo e a segurança dos banhistas, além de beneficiar os profissionais que atuam em TAPES durante a temporada de verão. Legenda Adriana Zanotto